Uma instituição da área da saúde localizada em Porto Alegre, que é referência na América Latina, completa 4 anos. O Instituto do Cérebro, ligado à PUC, reúne profissionais com pesquisas e trabalhos reconhecidos internacionalmente. Há 4 anos, o Instituto do Cérebro desenvolve estudos voltados a um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Com centros de pesquisa multidisciplinares, de produção de imagens e pesquisas pré-clínicas, o INSER tem ajudado a compreender melhor doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer. Neuroimagem, ou seja, que permite ver o cérebro, tanto o cérebro em seu estado de repouso, quanto o cérebro em estado de funcionamento, exercendo algumas das suas atividades. Desenvolvemos outros marcadores, chamados biomarcadores, ou marcadores que permitem fazer diagnóstico molecular de algumas doenças. Então, marcadores, por exemplo, a esclerose múltipla, marcadores, por exemplo, a doença de Alzheimer. O mesmo Instituto atende a 1.200 pacientes. Nós recebemos pacientes que são referenciados pelo seu médico assistente, mas também recebemos pacientes que participam de projetos de pesquisa. Esses pacientes, eles vêm de pesquisadores, tanto pesquisadores daqui da região, como pesquisadores de outras áreas do Brasil ou até de fora. Além dos atendimentos, o INSEAR também ajuda na formação de novos pesquisadores e professores da área.